Ai, 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 ai Ei, mano, não te nada mais, eu nunca quero fazer dos dois Que é dois pés do Dendê É só couro com cor, essa mulher que do Robinha vem Que é a caça, que é a caça, que é a caça Que ela só tá dando o cu, por exemplo, que ela cheira Que é a caça, que é a caça, que é a caça Dá por cima pra tu ver quando ela trepa Quem é quem é essa, quem é quem é essa O Ferrari e o Pretinho, o Show do Come Tua Xeré Quem é quem é essa, quem é quem é essa O Creel de Campos, o Lobão, a Marau e o Chibit, o Messi come tua xeré Quem é quem é essa, quem é quem é essa O Pato Gordo, o Molequinho, o Donquia e o Capu Come, come tua xeré Fode, fode, minha buceta Fode, fode, minha buceta Fode, fode, minha buceta Fode, fode, minha buceta Que é, que é, que é essa? Que é, que é, que é essa? O bombão e o chão, o merobão e o luanzinho, come, come tua xeré Que é, que é, que é essa? Que é, que é, que é essa? O Dolfi e o Gaguinho, come, come tua xeré O Dolfi e o Gaguinho, come, come tua xeré Oi, come, come xeré, gão, ha! Come xeré, ginha Oi, come xeré, gão, ha! Come xeré, gão Deixa aí a DJ K22, pirar É, lá do bairro 3, plantado pra fuder Esse é o DJ K22 K22, tá fodindo a sua amiguida Ok, na vez Que é, que é, que é essa? Que é, que é essa? Que ela só tá dando o cu, pois ela nunca é xeré Que é, que é, que é essa? Que é, que é essa? Deixa ela se amar por cima pra tu ver como ela trepa Que é, que é, que é essa? Que é, que é essa? O Ferrari e o pretinho, show do come tua xeré Que é, que é, que é essa? Que é, que é essa? Que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é essa? O Ferrari, 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 o Ferrari Amém.